Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu Então tenta e aceita eu, manda eu, seja eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu, amante se amanheça eu Beja eu, beja eu, beja eu, beja eu e beija, beija o que seja seu Então beba e receba meu corpo, seu corpo e meu, meu corpo Seja eu, seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu e aceita o que seja seu Então tenta e aceita eu, manda eu, seja eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu, amante se amanheça eu Seja eu, seja eu, seja eu, beja eu, beja eu, beija o que seja seu Então beba e receba meu corpo, seu corpo e meu, meu corpo E receba o que seja seu, amante se amanheça eu Beja eu, beja eu, beja eu, beja eu, beija eu, beija eu, beija Tchau!